O agronegócio vive uma das melhores fases e um dos poucos setores da economia que não sentiu os efeitos da pandemia. Bom para alguns municípios que tem boa parte do PIB ancorado no campo, como Patos de Minas. A nossa economia local se gira em torno do agronegócio. Portanto, Patos de Minas recebe o nome de Capital Nacional do Milho, não é à toa, em função do sistema de produção agrícola focado hoje não só dentro da cultura do milho. Quando a gente pega dentro da bacia leiteira, Patos de Minas está entre a segunda maior bacia leiteira do nosso país. Parte da produção é comercializada na CEAS em Patos de Minas. Cerca de 2 mil pessoas passam no local às segundas e quintas-feiras. Um dos problemas enfrentados pela pasta é a conscientização de produtores e compradores para seguir as regras sanitárias da pandemia. O maior gargalo para nós foi essa adaptação dentro do sistema de comercialização do CEASA. Eu acredito que nós temos um movimento muito grande de pessoas dentro da comercialização e a implementação desses protocolos de distanciamento, uso obrigatório de máscara, uso do álcool em gel, a ferição da temperatura, isso foi processo que já deveriam ter sido executado e nós tivemos que implementar de forma rigorosa. Além de ficar de olho e criar políticas públicas que favoreçam o agronegócio, a pasta tem outras prioridades, como recuperar áreas de preservação permanente. A Mata do Catingueiro é uma delas. Depois de quase ser totalmente destruída no ano passado, a promessa é que o local seja transformado em parque. Está em caixa em torno de 600 mil reais para ser implementado. Nós vamos buscar os parceiros também. E eu acredito que nesses próximos seis meses nós já iniciamos o processo de revitalização, porque tem que passar pelo processo de licitação, toda a burocracia do sistema e assim que tiver tudo documentado, regularizado, aliás, nós já vamos dar início aos trabalhos.